O 6905 é um autorádio Android 1 DIN 7, destacável automático. Seus acessórios incluem antena GPS, cabo de alimentação, chave de desmontagem e manual. A câmera 4 LED e o DVR USB-A das precisam ser adquiridos separadamente. Basta pressionar aberto no meio para ligar automaticamente a tela. Largura de banda de resposta de rádio entre 80 e 7,5 e 108 MHz, vários canais podem ser definidos individualmente. Suporte a conexão Bluetooth para telefones celulares e toca música em telefones celulares. Você também pode fazer chamadas para seu celular enquanto dirige. Suporte a vídeo em disco ou reprodução de música. Música Música Suporte Android Auto e Apple CarPlay Só precisa conectar o cabo USB, você pode operar facilmente a maioria dos aplicativos no telefone. Realize a reprodução de música, vídeo, navegação GPS, etc. Ambos os telefones Android e Apple podem realizar conexão de espelhamento. Wi-Fi embutido, conecte-se ao Wi-Fi, você encontrará um novo mundo, o mais conveniente é o mapa online. Fluxograma de conexão do CarPlay Caso não consiga ligar, você pode verificar o fusível e tentar combinar o fio amarelo com o cabo vermelho junto a 12V positivo e o preto com o negativo. Se ainda não funcionar, você pode tentar conectar o fio amarelo e o fio vermelho separadamente. Quando o fio de reversão estiver em contato com o polo positivo, haverá uma tela inicial e uma tela azul. Esta é a conexão para a câmera traseira e DVR, por favor, não faça isso errado. Se você tiver qualquer outro problema, sinta-se à vontade para nos contratar. E aí E aí E aí E aí E aí